Olá, pessoal! Muito bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Acabei de ver uma matéria muito interessante aqui e resolvi passar pra vocês, né, pessoal? Olha só, um projeto de lei bem bacana aqui, tá na minha tela, que fixa o preço do gás, e sobe hoje o gás de novo, hein? Gás, gasolina, óleo, diesel, sobe tudo de novo, né? E tem um projeto de lei aqui que fixa o preço do gás, pessoal, em 49 reais. Olha só, 49. Quer saber como? Quer saber se você tem direito sim ou não? O link tá aqui embaixo. É só você clicar e assistir o vídeo todinho. Um beijo!